E voltamos aqui no assunto do dia, continuando falando de cultura e vamos continuar falando de quadrilha junina porque é um tema extremamente pitoresco. Eu, né, talvez muita gente não saiba, mas eu militei no meio junino durante 20 anos da minha vida e eu sinto falta de algumas coisas do que você falou, que é daquilo que eu iniciei e aquilo que eu deixei como, eu acho que, um tanto quanto de ajuda para a evolução do setor junino. Eu lembro que a gente, eu costumava dizer que a gente daqui do Estado de Sergipe estava muito acostumado a criar tendências para outras quadrilhas de fora. Hoje, eu vejo que as quadrilhas de fora, elas estão sendo muito mais utilizadas como parâmetro para as quadrilhas daqui do que nós fomos há um tempo atrás para essas quadrilhas. Vocês vêm da mesma forma? Vocês analisam de forma diferente, Neu? Olha, deixa eu pegar aqui, veja bem, quando um determinado canal de televisão criou um concurso regional, ela levantou alguns critérios, mas ela não tinha conhecimento de como eram essas quadrilhas em seus estados. Naquele primeiro concurso, a única quadrilha que apresentou música ao vivo foi a quadrilha sagipana, as outras usavam música mecânica, era um som tocando. Eu estou falando isso porque eu fui membro da comissão jogadora de um desses concursos, dessa emissora de TV. Eu fui coordenador. E eu tive a oportunidade de observar isso nas quadrilhas dos outros estados. No ano que eu fui membro da comissão jogadora, quem ganhou o concurso foi a quadrilha do Ceará, que foi a mais original daquele ano. Eu sei que muita gente criticou minha posição no Corpo de Júlio, que era um representante de cada estado. E eu justifiquei que era necessário ter muito cuidado com a forma que estava se fazendo o concurso. Porque nós devemos pensar na nossa região e não num universo que é diferente do nosso ciclo junino, que é o carnaval. Ou seja, é carnavalização de uma manifestação que é nossa, regional e tão popular. Não é que não tenha quadrilha em outras regiões. Claro que tem. Mas é bem diferente. Como, por exemplo, é diferente da quadrilha junina do Maranhão. E no Maranhão... E no Maranhão, dentro da nossa região mesmo, não há uma diferença. No Maranhão, eu estou puxando o Maranhão, porque no Maranhão nós temos o boi, que é desse período e que é fantástico. E que tem influência grande dentro da cultura maranhense. É, exatamente. É uma coisa maravilhosa. Hoje, o que nós vimos aqui em Sergipe, eu tenho acompanhado esses concursos ao longo desses 30 anos, o que eu tenho visto aqui em Sergipe é as quadrilhas que estão querendo impor uma condição para os concursos. E não é assim. É uma inversão de valores absurda. Eu não sou contrário à evolução, eu não sou contrário à dinâmica social, não sou contrário a absolutamente nada. Quem sou eu para dizer que isso é certo ou errado? Porém, eu tenho que analisar as coisas dentro do contexto histórico. Eu não posso dizer que isso é lindo e maravilhoso sem analisar essa questão dentro desse contexto. Eu vejo as quadrilhas genéticas dentro desse parâmetro, dentro desse universo. Não mais além disso. Então, quando eu vejo uma quadrilha que vem do interior, que não tem os mesmos recursos que determinadas quadrilhas da capital, eu já vejo aí uma desvantagem do ponto de vista econômico. E você tem que ver isso. Algumas quadrilhas da capital também não têm recursos, como outras. Existem diferenças. E a diferença econômica tem que ser observada. Não é assim. As pessoas não são iguais. Nós vivemos em um país capitalista, que existe classe social. Isso não acabou, não. Isso existe, sim. Claro que existe. Como tem quadrilhas luxuosas, como tem quadrilhas que não têm condições de ter. E nem por isso ela vai deixar de ser valorizada e como quadrilha. Exatamente, exatamente. Recentemente, no concurso do Centro de Criatividade, que retomou este ano, tivemos dois anos parados da reforma, graças a Deus, tivemos um problema. Uma quadrilha enorme, gigantesca, que eu gosto muito, que eu tenho um tremendo respeito, não foi classificada. Em uma quadrilha do interior, você classificou em primeiro lugar uma quadrilha simples. Aí, mas a quadrilha é muito simples. Sim, qual o problema? A simplicidade não tem esse, também o seu valor. O Peter Bluch, que é um grande diretor inglês, de ato, ele diz, difícil é ser simples. E é uma grande verdade. Não é fácil você colocar ouro em tudo quanto é canto, né? Mas nem todo ouro reluz. Pois é. Eu não sou um estudioso de quadrilha junina. Eu gosto de ver ou não gosto de ver. Mas acho que, como eu estava colocando no bloco anterior, a quadrilha tem muita força, muita força, além de cultural, artística, mas ela tem uma força econômica muito grande. Mesmo as quadrilhas mais simples, elas investem, elas gastam, porque elas precisam comprar o tecido, elas precisam comprar a chita, o babado, a sandália, elas precisam comprar. Ou a quadrilha compra, ou cada componente compra. Então, mas de qualquer forma, é um investimento que é feito na cidade, é feito nas lojas, é feito com as costureiras, é feito... E precisa-se entender isso melhor. O que é que as quadrilhas querem, de fato? Qual é o caminho dessa quadrilha junina? Ela é importante para o turismo? Então, por que nós não negociamos com o Estado, diminuição de SMS, de ISS, ou um fundo desse recurso que é aplicado no comércio local, nas costureiras, na informalidade ou na formalidade. Esse recurso volta para esse fundo, para ser feito editais ou redistribuído isso em cada quadrilha. Por que não se começa a se organizar isso? Por que a gente tem muitas reclamações e poucas soluções? Ou poucas propostas? Porque tudo é dado a responsabilidade ao poder público de resolver os problemas de todos. E, na verdade, a gente hoje só consegue resolver se a gente sentar para conversar. Cada um dentro do seu limite, cada um dentro do seu lugar. A gente está com o Centro de Criatividade... Abriu agora a parte externa, mas em dezembro a gente já está com todo ele pronto para inaugurar. E temos lá um espaço grandioso, com um custo altíssimo desse espaço. E vamos administrar como? É com a população, é com os artistas, é com as quadrilhas, é com quem? É com o PPP. É com o PPP. Como é que nós vamos fazer? Então, primeiro, a gente precisa começar a trabalhar dessa forma. A gente tem o Plano Estadual de Cultura, que está lá no Conselho, para ser aprovado. Que passamos desde 2013, 12... Começamos em 2009, né? Em 2009, começamos esse Plano Estadual de Cultura, que era para 10 anos. Já tem 6 anos fazendo o Plano. E a gente não consegue que o Plano não é da Secretaria da Cultura. É do Estado, né? É da população artística, dos fazedores de arte, dos fazedores de cultura, das pessoas, para o Estado cumprir, junto com outras instituições e tal. E a gente agora está fechando esse plano no Conselho, depois de muita luta, de chamar as pessoas para discutir e tal. Há uma... e é muito engraçado isso com a população, porque eles colocam em qualquer gestor, em qualquer político, todas as culpas do mundo. E aí são desonestos, não trabalham, não fazem... Mas quando é para ele, a gente tem que sempre dar um jeitinho. Então, o que nós propomos na Secretaria, como política pública, é que acabou o tempo do jeitinho. Ou a gente discute e coloca isso como planejamento, como projeto de trabalho, como plano, proposta política cultural, para ser realizado por todos, com o apoio, com a realização da Secretaria, mas com a realização de todos. Ou a gente vai continuar a... Nós, como o Lindão diz, nós estamos em 2017. Nós não estamos mais de 1981, quando eu fiz meu primeiro show de música profissional. É outra concepção, é outro formato. Então, a gente vem... a gente cresce, se moderniza ao ponto de perder a identidade, mas não consegue crescer aqui. Tem um grupo que eu gosto muito, que é o grupo São Gonçalo da Mussuca de Laranjeiras. E uma vez eles chegaram para mim e disseram assim, secretário, eu estava em Laranjeiras, a gente queria botar um espaço de arrocha no grupo. O que é que o senhor acha? Eu disse, eu não tenho que achar nada, meu amigo. Quem tem que achar é vocês, que são do grupo, que fazem parte do grupo, que receberam essa herança da família de vocês. Agora, vocês têm respeito da comunidade, da comunidade artística, cultural, como um grupo de cultura popular. A partir do momento que você faz passos de arrocha, vocês virem um grupo artístico qualquer. De qualquer forma. Então, a decisão é sua. Não é nossa. Eu não posso, como gestor, dizer à quadrilha que ela não tem que se apresentar daquele jeito. Agora, eu posso criar um concurso na Orla de Atalaia, colocar lá um prêmio de 10, 20 mil reais e dizer, olha, aqui só dança quem for tradicional. Posso. Mas é dessa forma que vai ser mudado? De novo, por causa do recurso financeiro, ou porque eles vão aparecer numa televisão, e aí eles têm que mudar todo o formato, porque estão levando vantagem a alguma coisa? É a mudança do conceito, né? Assim, quem eu sou talvez não seja mais interessante, agora eu vou mudar. Aí, daqui a pouco, ele já mudou, mas não está interessante, eu vou mudar de novo. Então, perde-se a identidade cultural, quando, na verdade, se trabalha o tempo todo para se criar uma. Marcos, olha, eu vou falar da música, que isso eu entendo, né? Algumas bandas iam para o meu estúdio e, quando iam gravar, queriam gravar igual ao Calcinha Preta, ou igual ao Aviões de Forró, ou igual a seja lá o que for, ou igual ao Roberto Carlos. Amigo, veja bem, sucesso, sucesso é uma estrada vicinal, estreita, de barro, né? É uma carreta nela, que é o sucesso, e os outros vão atrás. Se você quer fazer esse mesmo sucesso, ou você para para esperar, porque vai comer barro, né? Porque você não tem como ultrapassar. Ou para, ou muda o caminho. Então, você primeiro precisa entender o que é que você faz com a sua arte. O que é que você tem de sua identidade. A partir daí, você começa a trabalhar para chegar à população, para chegar ao seu público. Então, esse é o grande ensinamento do artista tem que ter. O que é que eu sou mesmo? O que é que eu quero, né? O que é que eu quero? Eu quero o quê? Eu quero levar a minha música, que eu consigo compor, que eu consigo tirar de mim e colocar para as pessoas. Mas eu quero chegar a um determinado ponto. Então, não é mudando a sua música, não é mudando a sua letra, não é virando cantor de ópera e virar cantor de arrocha. Não, cada um tem sua forma. E o cantor de arrocha também, também, se quiser virar cantor de ópera, vai dar problema. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu... Agora, com formação, com qualificação, com estudo, porque a arte e a cultura, as pessoas acham que nasce com o dom. E é verdade. Mas não é ser divino, não. O cantor que nasce com boa voz, se não tiver técnica, ele perde a voz rapidinho. Porque aí tem que ser os milagres toda vez. Já deram milagre à sua voz, agora vou dar um milagre para curar seu calo. Agora vai... Não. Você tem técnica. Esse é o que Deus deu para a gente. A condição de pensar, de raciocinar, de aprender, de estudar. E o homem fez isso. Então, a gente... O cantor tem técnica de voz, técnica de respiração, o ator também. A técnica da arte, o traço, a cor. Então, quando você aprende, estuda e se coloca dentro da formação que você quer, aí você cria o que você quiser, porque você sabe para onde você está indo. Sabe o que você está fazendo. As quadrilhas estão meio perdidas. Claro que a gente recebe influência. Sim. No cotidiano a gente recebe influência. Todo dia. Eu estou aqui com uma camisa que eu recebi influência. É igual a sua. A camisa é chamada camisa polo. Isso chama-se globalização. Você usa essa camisa aqui como se usa lá em Portugal, como se usa em qualquer parte do mundo hoje. Isso chama-se globalização. Mas a globalização é do ponto de vista econômico. Do ponto de vista da cultura, a gente pode chamar mundialização. Eu estou até usando aqui um conceito de Renato Ortiz. Eu entendo isso muito bem. São duas coisas distintas. A mundialização da cultura e a globalização econômica. No caso das quadrilhas, assim como a música, assim como a dança, a gente recebe influência. Naturalmente a gente recebe influência. Eu vou dar dois exemplos. Um, no grupo folclórico São Gonçalo que Neufo citou. Na década de 1980, tinha aqui uma entidade, final dos anos 80 e início dos anos 90. Tinha uma entidade aqui que cuidava das questões das matrizes africanas. E ela promoveu uma série de cursos na Moçuca, que é uma comunidade negra. Cursos de música, de dança e tal. E era um período também que estava surgindo pagode. Então era banda de pagode em tudo quanto é canto. Você acompanhou essa febre. E era banda de pagode, banda de pagode, banda de pagode. Os meninos lá da Moçuca começaram a aprender a tocar cavaquinho. Os filhos de seu Sales, que Neufo muito bem conhece, mestre Sales. E aí eles começaram a tocar cavaquinho e criaram uma banda de pagode. Os meninos que brincavam no São Gonçalo. Bom, os músicos do São Gonçalo, que tem cavaquinho, tem violão. Então, dois deles, os que tocavam cavaquinho, faleceram. E a banda de pagode não deu certo. Onde foi parar os meninos que tocavam cavaquinho? Dentro de São Gonçalo. Dentro de São Gonçalo, estou tocando até hoje. Vem fruto de uma história errada, mas que terminou indo para outro caminho certo. No caso das quadrilhas, no início deste século, um ator do grupo Emboaça levou para a Undesiaza Branca um DVD de um espetáculo chamado Samuade, de Ivaldo Bertazzo, que havia dirigido Emboaça em 99, Além da Linha da Água, com Amarilha Pera. E lá tem uma serpente, porque o Ivaldo Bertazzo, ele estuda as danças orientais, asiáticas, e traz para dialogar com as danças brasileiras. Ele faz isso em vários espetáculos. E nesse espetáculo, que chama-se Rua do Encontro, Samuade, ele aponta a grande serpente. É um diálogo entre os percussionistas da Escola de Samba Vai Vai com a dança indiana. Quando Tonhão mostrou esse DVD para o pessoal, Tonhão e Maurelina, inclusive, aí, Eloy, que era o marcador, você dançava na quadrilha, constrói-se aquela grande serpente. Foi uma febre. O Nordeste inteiro copiou isso. Não foi? Todas as quadrilhas que viram a Unidia e a Zabranca no concurso, nos anos seguintes, você começou a ver isso. Até hoje tem. São influências. Às vezes são boas, às vezes são más influências. E falando da globalização e mundialização, é muito interessante conversar com jovens sobre isso. Hoje a internet é fácil, você está indo ver... Mas você conversa o quê nela? Porque se você conversar com algum menino lá do Rio Grande do Sul, ele vai falar do Chimarrão, vai falar dos Pampas e tal. E você? Fala de quê? Você vai falar de quê? De Marília Mendonça? Que não é... Você não sabe nem quem é, nunca viu na vida, que canta lá o sertanejo. Ou vai falar de... Você não sabe, você não conhece a sua identidade, você não conhece o artista, você não conhece a sua cultura. A escola tem culpa? Há muita, muita, muita culpa. A família tem culpa, a escola tem culpa. Mas a família hoje, quando a gente fala família, é uma família jovem, né? Hoje eu fui pai com 21 anos de idade, mas eu tinha uma ou outra formação. As minhas filhas tiveram uma formação partindo de mim e da mãe dela. Elas têm uma formação agora com a minha neta, que vem dessa formação. E a escola está lá para ajudar. A escola não dá educação, né? A escola dá conhecimento. Mas a escola... Antes eu cantava... Tinha curso de canto gregoriano, canto de não sei o que... Tinha festivais de música nas escolas, eu participei de vários do Salesiano, quando eu era estudante. Tem uma coisa interessante. Luiz Antônio Barreto, que era um grande memorialista, quando ele era secretário de Educação, ele fez alguns discos de cultura popular. E ele foi processado por isso. Porque dizeram que o dinheiro não podia fazer um disco de memória de cultura popular sergipano. Passou alguns anos, se fizeram na gestão da educação, alguns discos de rap. Então, se não pode fazer de cultura popular sergipana, de memória, e vai fazer de rap por quê? Não é o mesmo problema? Quer dizer, não vai gastar o dinheiro público? Só que a gente está investindo na memória da tradição, na memória da identidade cultural sergipana. Não da identidade cultural americana. Então, esses pontos é que você começa a não conseguir entender até que ponto isso vai chegar. Eu diria, viu, Irineu Fontes, que nada é tão ruim que não possa piorar, ou nada é tão difícil de entendimento para quem queira conhecer algo novo. Nós vamos a um intervalo e voltamos já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.